Oi pessoal, vocês já ouviram falar de cinetose? Cinetose é uma sensação de desequilíbrio, enjoo, mal-estar, de tontura até quando você faz viagem de carro, avião, navio. E a que se deve isso? É um desequilíbrio, é um desencontro da informação entre os olhos e o labirinto. Como você pode prevenir isso daí? Durante a viagem, o movimento, fixe o olho em um local que você evite que balance, um local que você evite que se movimente. Segundo lugar, evite fumo, álcool e comer muito antes de viagens onde vai ter esse balanço. E converse com o seu médico porque existem remédios que você pode tomar antes da viagem para prevenir a cinetose. Você gostou dessa informação? Trago muito mais em nosso canal do Youtube, Dr. Helio Brasileiro, otorrino e médico do sono.